Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que um novo lote de ingressos para o GP de São Paulo será disponibilizado a partir de 27 de agosto, a contar de hoje, segunda-feira, daqui 11 dias. 40 mil entradas já foram disponibilizadas pela prova, que deve ter protocolo de segurança, incluindo uso de máscara, medição de temperatura e obrigatoriedade de apresentação de comprovante da segunda dose da vacina contra o coronavírus ou teste negativo 48 horas antes do evento. Alan Adler, promotor do GP de São Paulo, estimou em 50% a chance de mudança de data da corrida. Basicamente, ou muda ou não muda. Fácil. O Grande Prêmio antecipou que as atividades em Interlagos vão sim já acontecer entre os dias 12 e 14 de novembro. A alegação, inclusive, dada pelo governador João Dória foi de que eles queriam, eles, governo de São Paulo, jogar a data para uma semana depois porque queriam aproveitar o feriado para poder lucrar mais com isso. Fórmula 1. Imagina a Fórmula 1 com vários problemas, com questões de calendário para as provas. Não, vamos atender esse pedido para que o governador de São Paulo possa aproveitar o feriado e assim possa ter mais dinheiro para São Paulo. Bom, a primeira questão que fica é a seguinte. Nós temos uma questão de responsabilidade sanitária envolvida, Gabriel Curtir. é ainda muito irresponsável garantir a prova e, falando na palavra deles, com 100% de casa cheia? É, eu acho que a prova vai ser realizada de qualquer jeito. Eu estou, nesse aspecto, eu estou bastante confiante. A parte do 100% me preocupa muito. Eu tento olhar dos dois lados, assim, né? Por um lado, eu olho com o meu olhar de 16 de agosto. Meu olhar de 16 de agosto é que não é a menor condição de você colocar 100% de pessoas. Na minha cabeça, eu não teria nem condição de colocar 30% no autódromo nesse momento. Mas eu tento imaginar daqui a três meses, né? Se a data realmente for trocada, são três meses. E a tendência é que os números estejam muito, muito mais baixos. Porque São Paulo, com perdão do trocadilho, acelerou a vacinação na última semana. Teve agora, no fim de semana, a tal da virada da vacina. E, realmente, os números de vacinação são muito bons. Os números de vacinação no estado de São Paulo, principalmente na capital, estão bem satisfatórios. Só que esses números são de primeira dose. Ainda falta muita gente tomar a segunda dose. Eu, por exemplo, eu já estou vacinado com a primeira dose. Eu só vou tomar a segunda dose no finalzinho de outubro. Então, teoricamente, a minha imunização vai estar completa exatamente no GP do Brasil, se ele for adiado. Se ele não for, não vai estar ainda. Mas teve bastante gente que tomou vacina depois de mim. Essas pessoas não vão estar com a segunda dose totalmente concluída. E tem muita gente depois de mim que foi vacinada, que foi esse estirão de vacinação no estado e na capital. O que a gente tem são números concretos agora. E os números concretos agora mostram que a pandemia, por mais que ela esteja com um viés de baixa, ela não é um viés de queda livre. Eu tenho acompanhado muitos números de casos e mortes, principalmente na capital. E, nas últimas duas ou três semanas, os números de morte na capital têm ficado sempre entre 50 e 80. Nesse momento, está 68. Então, ela está oscilando. Ela não está exatamente despencando. Ela pode estar até caindo com aquela relação que foi. Então, a gente tem problemas com novas variantes que surgem praticamente a cada semana. E sempre são feitos novos testes para ver se a vacina é realmente, se ela se adequa à nova variante. Então, a gente não tem como cravar que não vai ter uma nova variante até lá. Do fundo do meu coração, eu espero que a gente tenha condição de receber uma prova com 100% de pessoas. Seria maravilhoso, seria lindo. Mas eu acho, no mínimo, incoerente que aqui em São Paulo se fale em voltar com o público no estádio em 1º de novembro, e não deve-se 100%, e se fale, duas semanas depois, em fazer uma corrida com 100%. Eu não consigo entender a lógica disso. 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 Obrigado.